E aí galera, fazer um vídeo aqui sobre a suspensão de veículos, tá aí ó, o Megane 2.0 Mostrar aqui pra galera aqui ó, o que significa suspensão, amortecedor, balança, tudo aqui pra galera ficar inteirada aí sobre o assunto, uma coisa que você nunca deve fazer ao chegar ao mecânico, geralmente o pessoal fala aí, vamos, chega no mecânico e fala assim, acho que meu carro tá com o amortecedor estragado, ou é melhor pedir pra fazer um diagnóstico logo, aqui ó, nesse caso desse Megane aqui, a balança dele ó, a balança dele é completa. Tá estourado aqui esse pivô, ó, o pivô tá estourado, essa bucha aqui também tá estourada, tá rasgada aqui ó, isso aí provoca um barulho muito ruim na suspensão do carro que você sente dentro do carro, dentro do veículo, aqui a balança nova, esse pivô aqui só pode fazer esse movimento lateral aqui ó, esse movimento lateral aqui é normal. Então, quando você for a um lugar aí trocar pneu de carro, se a pessoa mostrar pra você esse movimento lateral aqui ó, esse aqui é normal, agora pra cima e pra baixo, se ele tiver com folga, igual esse aqui tá com folga aqui ó, aí já não é normal, tem que ser substituído o pivô. Aí aqui tem essa barrinha aqui também ó, chama barra axial da caixa de direção, essa barrinha aqui também dá muita folga no terminal de direção aqui também dá folga, mas lembrando sempre que a folga só tem avaria se ela tiver com folga pra cima pra baixo, se for folga lateral aqui no terminal, é normal. Essa bieleta aqui também dá muito barulho na suspensão do veículo ó. Então assim, geralmente o pessoal aí, os usuários, eles já atribuem um defeito no amortecedor, mas mais de 70% dos casos de barulho na suspensão do veículo não é, não é no amortecedor. O barulho geralmente é na parte, nas outras partes aqui da suspensão do veículo. No caso desse Megane aqui, ele ainda tem uma bucha que fica aqui na parte de trás do agregado aqui ó. Às vezes você faz a suspensão dele todinha e ele ainda continua com barulho, ele ainda tem essa bucha não agregado aqui no quadro da balança aqui do do veículo. Aí então fica essa dica aí pro pessoal aí que é leigo aí sobre o assunto de suspensão. Fazendo esse vídeo aí pra ajudar a galera aí pra ter um esclarecimento assim, uma visão melhor sobre suspensão de veículos. Valeu, aí se você gostou aí, clica em gostei, adiciona os favoritos lá e cadastra no canal. Valeu galera! Beleza, fica aí a dica. Voo! Voo! Voo!